Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês os meus produtinhos acabados, acumulados aí de dois meses aproximadamente, tá? Esse vídeo de acabados tem alguns itens mais diferentes que eu nunca tinha trazido pra vocês, mas eu fui me atentando, assim, sempre que acabava eu ia lá e guardava, tá? Então, olha só, eu terminei de usar aqui a minha penúltima, né, embalagem desse dry crochet aqui, crochet, que são gotas secantes da linha Intense, da O Boticário. Na verdade, aqui em Cibernice já tinha, eu sempre usava deles, depois que o Boticário fez, eu passei a adquirir, né? Gosto muito, com certeza compraria novamente, quando vier na oferta quero comprar, sim, porque eu abri a minha última, eu gosto assim, sabe? Ele não deixa grudar pelinho, algodão no esmalte, não é assim aquela coisa que seca super rápido também, ah, tipo, acabei de pintar a unha, vou dormir. Não, nem abrir botão de calça, sabe aquelas coisas assim que a gente fica com o maior cuidado logo que acaba de pintar as unhas? Mas precisa manter esse cuidado com qualquer coisa que você vai enfiar na unha, que você vai, sei lá, arranhar ela mesmo. Mas, no modo geral, seca mais rapidamente o esmalte do que o normal, tá bom? Então, com certeza compraria novamente. Aqui o item que acabou foi o hidratante do Kayak, é um hidratante especial, né, ele vem só em edição limitada, às vezes vem em kit. Eu compraria novamente, daria um tempo, mas assim, como eu falei, não tem nem disponível pra compra, mas é uma fragrância muito boa, que rende muitas combinações e tem um desempenho bom, tá? É um hidratante bem fortinho, a textura dele é um pouco mais densa, assim, parece, né, a gente olha assim na fragrância, ah, uma fragrância mais fresca, mais leve, acha que a textura vai ser levinha, mas não, eu acho um pouquinho denso. Então, compraria novamente, mas daria um tempo pra usar, tá? Um item que acabou aqui, que compraria novamente e sempre recompro mesmo, foi sabonete líquido Soul. Eu gosto de usar tanto no banho, quanto pra colocar ali na minha saboneteira, pra usar como sabonete pras mãos, sabonete líquido pras mãos, sabe? Então, deixo lá, com certeza compraria novamente, eu gosto só de revezar. Eu uso, às vezes, o Soul, depois vou pro Dove, vou pra linha Ecos, vou pra linha Nativa Spa, linha Quitbain, mas o Soul sempre tá entre um dos que eu mais uso. Um item que, ele acabou, acho que, bem antes do meu planejado e não compraria novamente, foi esse pincel aqui da Macrylan, vou passar aí pra vocês o código, ó. Macrylan, pincel pra sombra, B126, ele é de espuminha e, gente, ele simplesmente foi se acabando, ó. É um pincel novo, eu não tenho muito tempo, ó, é uma espuma e ele foi desmanchando. Então, o que que eu queria, por que que eu trouxe ele pra vocês? A Macrylan é uma marca muito boa pra pincéis, eu tenho vários pincéis da Macrylan que são bons, mas esse aqui de espuma não foi legal e já deixo como sugestão pra vocês o pincel de esponja da linha Una, Natura Una, tá? Gente, pincel Una é muito bom, já falei várias vezes, aí elogiei esse pincel de esponja da linha Natura Una pra vocês várias vezes. Todo pincel de esponja, ele é mais frágil mesmo, ele não é pra sempre. Aliás, nenhum pincel é pra sempre, mas o esponja geralmente é mais frágil. Mas o da Natura é o que mais dura comigo, depois quando ele começa a desfarelar, beleza, eu perco ele, mas ele dura muito. Esse da Macrylan durou pouquíssimo tempo, tá? Gente, aqui um item bem avulso, mas eu queria trazer pra vocês, eu gosto muito dessas pastas de dente aqui da Kogat, Natural Stratus. Então, essa minha aqui é de Citrus e Eucalipto, mas tem acho que mais umas três fragrâncias que também são bem legais. Gente, por que que eu trouxe essa pasta? Uma pasta que você escova dentro do seu dente e a sensação refrescante de dente escovado permanece por mais tempo do que numa pasta comum, tá? Já fiz esse teste diversas vezes, então eu acho que acaba inibindo um pouquinho a nossa fome, por conta da gente continuar com essa sensação refrescante de dente pós-escovado. Então, deixo a dica pra vocês, ela tem um valorzinho mais alto, mas rende bastante. Se você pegar na oferta, no Carrefour, por exemplo, vale a pena. Então, fica aí de dica pra quem nunca experimentou, tá bom? Eu só não recomendo a de carvão ativado, porque os dentistas não recomendam mesmo, não é a melhor maneira de você clarear os dentes, mas tirando de carvão, todas as outras eu recomendo dessa linha aqui. Gente, desodorante acabou finalmente, né, o meu Erosol Native Spa Meixa. Eu não compraria novamente não, porque enjoei um pouco da fragrância e pra mim ficou um pouco atalcado demais, ficou meio estranho, sabe? Meio artificial, meio sintético, então eu não compraria novamente. Eu só usei ele novamente mesmo, porque tava com uma validade mais próxima e tava travado no estoque. E o outro item que acabou, que sempre acaba por aqui, né, foi o meu Cleansing Oil da Biore. Gosto muito dele. Compraria novamente sim, mas eu daria um tempo. Atualmente eu tô usando o Cleansing Oil da Quentes Berenice, que eu até postei um vídeo lá no Instagram. Se você ainda não me segue, é só procurar por arroba tamirisunderlinecosméticos. Tô gostando bastante também do da Quentes Berenice, então vou dar um tempinho ainda no da Biore, porque tem um valor bem mais alto, né? Embora tenha refio, mas o refio acaba nem compensando pelo preço que eu acho, às vezes, no completo. Mas com certeza compraria novamente. Só quero testar alguns outros mais em conta, mas ele é sensacional. Embora seja a fórmula em óleo e minha pele seja oleosa, ele limpa bem. Depois, se você quiser, você pode vir com um sabonete pra pele oleosa mesmo, só pra tirar o resíduo. Mas ele desmancha, a maquiagem é muito bom. Um outro item que acabou aqui foi o meu demaqu... Aliás, gente, corrigindo, né? Que ele acabou, foi assim. Esse da esquerda acabou, que é da Label. Foi um demaquilante que veio na minha Glambox, na época que eu assinava ainda. Eu assinei Glambox entre 2018 e entre 2019. Então, acabou esse demaquilante bifásico. Daí eu abri o refio do demaquilante bifásico da linha Cronos, tá bom? Então, assim, não é que o do Cronos já acabou. É que eu usei o refio, então resolvi trazer pra vocês como substituto. Ambos são bem parecidos, gente. Não tenho nem muito o que falar aqui de diferença. Eles são bem parecidos mesmo. Gente, outro item que acabou, que é bem aleatório, você vai falar assim... Nossa, também ele soro, que sem graça. Mas, ó, uma dica pra quem usa lente de contato. Eu uso lente há mais de 10 anos, sabe? Pra mim, me adaptei muito normalmente com lente de contato. Gente, há mais de 10 anos. É desde 2009. Nossa! Desde... Eu sempre... Gente, 2 mais 2 com a câmera gravando fica difícil. Pra qualquer pessoa, eu tenho certeza. Se você grava vídeo no YouTube, sempre a gente fica meio assim... Nossa, 2 mais 2, quanto é? Não pode errar nada, senão o pessoal já vem aqui no comentário. Então, desde 2009, então, fazem 13 anos isso, né? Que eu uso lente de contato. E sempre usei Renu, Optifree e tal. Tanto pra deixar ela de molho, quanto pra lavar. E uma vez, uma doutora... Doutora não, né? Uma pessoa que fez o teste, não lembro a situação que era. Mas é que meu olho tava dando irritação. Ela falou assim, olha, pra você lavar a sua lente, substitui por soro. Aí você deixa ele na geladeira, né? Que é bom, né? Daí, antes de você usar, você retira, pra ele perder o gelo. É porque assim, o soro, depois de aberto, o ideal é que você mantenha na geladeira, né? E daí, eu sempre deixo ele tirando o gelo. Pra quando eu for usar, ele tá numa temperatura mais ambiente. E eu sempre tenho o hábito agora de lavar a minha lente de contato com o soro, tá? Pra colocar agora. Quando você deixa a sua lente de molho, tem que ser no Optifree ou no Renu mesmo. Porque senão você resseca a lente. O Optifree, ele precisa, né? Esses líquidos próprios pra lente, ele precisa estar junto com a lente ali em contato enquanto você não tá usando ela. Tudo bem? Mas pra lavar e inserir no seu olho, né? Colocar no seu olho. Pra mim, super deu certo. O soro, eu uso o soro há muitos anos. Gente, outro item aleatório, mas que eu gostei muito da qualidade. Foram esses discos de algodão da Nath. Ele é um tipo de disquinho de algodão que vem numa espessura boa. Não preciso partir ao meio pra usar, porque ele já vem assim numa espessura muito boa. E não tem aqueles cantinhos espessos, porque tem alguns discos de algodão que o cantinho dele arranha. Então, super perigoso você arranhar seu olho, arranhar a pálpebra, arranhar seu rosto, né? Então, esse daqui da Nath eu amei, super recomendo. Gente, o item que acabou aqui, ainda bem, foi esse difusor aqui do Tropical Aromas. Esse era o difusor bambu. Não recomendo, não cheirou tipo nada. Coloquei, assim, na sala, não cheirou foi nada. Virava os palitinhos ali, sabe? Ficava um cheirinho, na hora que eu virava o palito, depois sumia. Coloquei no banheiro, que é menor. Falei, ah, de repente um espaço menor, ele vai ficar. Não ficou, então não recomendo. Na verdade, até hoje, eu não tenho um cheirinho bom, assim, que eu falo, poxa, fica o tempo todo. Então, esse Tropical Aromas aqui, não gostei. Gostei do cheiro, mas assim, a fixação dele e tal, não funcionou de nada. Que era a única função dele, perfumar, não perfumou. Então, não recomendo, não compraria novamente. Mas eu vejo que alguns difusores de palitinho, com outras pessoas, funciona. Pra mim, como eu falei, nenhum deles funcionou até agora. Gente, acabou que também um lencinho umedecido mamãe e bebê, esse aqui eu uso, tá? É linha infantil, mas eu faço uso adulto, digamos assim. Esse aqui eu gostei. Compraria novamente, mas com fragrância, que eu gosto de lencinho com fragrância, tá bom? Mas muito bom. Ele não perde a umidade. Tem alguns que perdem, né? Você abre o frasquinho e ele vai perdendo a umidade. O da mamãe e bebê, não. Ficou úmido ali pelo tempo todo que tava aberto. Gente, outro item que acabou agora entrando em cabelo, só pra gente finalizar. Acabou. A minha máscara Liga dos Loiros, da linha Matte, de Oboticário. O roxo dela era bem intenso, a fragrância muito boa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é aquele tipo de produto que eu peguei o cabelo e passei aqui dentro. Porque o meu cabelo é comprido, então eu consegui passar as pontas aqui. O cheirinho é muito bom, cheira produto chique. Eu raramente vou em salão, mas quando eu vou eu percebo ali as fragrâncias. Lembra cheirinho de produto chique. Em relação à função de matizar dele, eu não vi muita diferença não, porque o meu cabelo é difícil de matizar. Então eu crio zero expectativas pra qualquer produto de verdade mesmo, gente. Já fiz luz várias vezes na vida, já comprei produto caro. Aquele produto que é quase preto, de tão roxo que é, não faz a menor diferença no meu cabelo. Ele tira um pouquinho alaranjado, mas nunca platina, nunca fica cinzentado nem roxo o meu cabelo, tá bom? Então assim, de repente compraria novamente pra ter um produto roxo, mas não que, uau, preciso dele, sabe? Mas a fragrância e a hidratação é sensacional. Deixa o cabelo muito hidratado. Mas agora eles nem vêm mais nessa embalagem, tá? Agora é outra linha voltada pro roxo. Se eu não me engano a embalagem tá lilás. E aqui pra encerrar, gente, de shampoo, eu uso muito shampoo porque é minha raiz oleosa, então eu preciso mesmo fazer várias lavagens aí no cabelo. Eu uso, assim, umas três porções por lavagem. E daí acabou nesse tempo. O meu shampoo Nutrição Óleo Micelar da Adobe, eu tinha mostrado pra vocês no último acabadinhos, né? Compraria novamente sim, só tô dando um tempo porque eu enjoei um pouco da fragrância. E um shampoo que foi num preço ótimo, que eu amei muito, que eu quero outros e outros, foi o shampoo Banana da Cuide-se Bem. Vocês podem ver que eu uso bastante, então esse aqui tava no final, peguei um shampoo Banana e hoje eu finalizei esse outro shampoo Banana. Ele é muito bom, ele limpa bem o couro cabeludo, mas sem ressecar e hidrata as pontas do cabelo. Então assim, eu amei muito mesmo, gente, recomendo. E eu paguei acho que R$15,90, fora a minha comissão ainda de revendedora. Então super compensou aí no ciclo novo, eles vão estar na oferta. Então recomendo muito mesmo e compraria com certeza novamente, tá bom? Então esses foram os meus usadinhos. Desculpa, gente, é que louca. Esses foram os meus produtinhos acabados. Acabados, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que se você quiser comprar qualquer produto Natura comigo, sempre deixe o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Me contem aqui se vocês já usaram alguns desses produtos e se vocês têm alguma sugestão de substitutos, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!